GAPITES GAPITES pode escolher professora primeira pergunta em qual guerra Napoleão morreu? na última que ele lutou foi não? que isso menino, nota zero obrigado professora aí tem escolhinho do Gugu que tem escolhinho do Dudu pode ir pessoa mais pergunta só que o professor é bem diferente né a pessoa é muito mais bonita segunda pergunta é pra mim agora tá eu sei é uma pra mim e uma pra ele uma pra mim e uma pra ela hoje foi assinado o tratado de Tordesilha no final da folha eu consigo dar a nota boa nessa sala de aula vamo lá professora em qual estado corre o Rio São Francisco é líquido professora qual a principal razão do divórcio daiana o casamento olha a sua pessoa do Duzano isso foi em espanhol o casamento a pessoa falou o que Magela de forte muito bem vamo lá errei o efeito mais pessoas qual o principal motivo dos erros as provas o que nunca se come no café da manhã almoço e jato com o que parece a metade de outra maçã qual a pessoa a outra metade né se você jogar uma pedra vermelha em um lago azul como ela fica? molhada como o homem consegue ficar oito dias sem dormir? sem problema ele dorme a noite né certo muito bem como fazer para levantar um elefante com uma só mão você não alô professora você não quer controlar um elefante que só tenha uma mão hello agora uma pergunta para o aluno aplicado de inglês pois não professora se você tiver três maçãs quatro laranjas e quatro maçãs e ainda três laranjas na outra o que você terá? vou ter uns mãozão enorme vou ter uns mãozão vou ter uns mãozão só eu sem noção do tamanho da minha mão pode fazer uma piada que é melhor não pergunta mais 8 homens levam 10 horas para construir uma parede quanto tempo levaria quatro homens para construí-la? tempo algum a parede já foi construída esse aluno tem uma voz estranha uma voz paciente intolerante pergunta mais está chegando a voz do Brasil quanto levaria para derrubar um ovo cru em um piso de concreto sem quebrar? vai da maneira que quiser piso de concreto são muito difíceis de quebrar muito obrigado aaaain aaaain essa aqui é verdade ai aaaain aaaaain laugh 2 noventa e oito vai revisando Obrigado.